Eu achava que era uma fase que isso passava, mas eu não... Calma, Lígia, calma. Calma, mãe. A parte mesmo achava que a gente pegava demais no pé dela. Isso foi suficiente, Clara. Olha aí, meu Deus, como é difícil pra um pai e pra uma mãe compreender as atitudes de uma filha que... que tem tudo pra levar uma vida feliz, uma vida segura e... Não sei, de repente parece que... parece que pega o caminho da autodestruição. A gente não pode se culpar pelas escolhas, pela maneira que a Pathy decidiu levar a vida dela. A Pathy não é criança mais. Olha, a gente não pode ficar aqui se culpando, não. Isso que aconteceu com a Pathy foi um acidente. Provocado por um rapaz inconsequente. Pai, não vai culpar o Matheus agora. Ele ficou preocupado com a Pathy, viu que ela estava embriagada, quis levá-la pra casa. Ok, a minha filha estava alcoolizada, sim. E esse rapaz, quem é que me garante que ele não estava, que ele não bebeu? Quem é que me garante que ele sabia dirigir? Por que que não levou a Pathy a pé pra casa? Pai, a gente não tava lá na hora pra saber o que aconteceu. O senhor não pode julgar o Matheus... Não, não, eu posso julgar sim. Eu posso julgar sim, Clara. Você não vai me tirar o direito de julgar esse rapaz que fez o que fez com a minha filha. Eu não lhe dou esse direito. A Pathy errou e está aí, em cima desta cama de hospital. Agora o Matheus foi inconsequente, sim. Pai, condenar o Matheus não vai ajudar nada, Pathy. Se vai ajudar ou se não vai ajudar, não interessa. Esse rapaz vai pagar pelo que ele fez, Clara. Ai, meu Deus. Por favor, doutor, qual é exatamente o quadro da Pathy, hein? Ela correu risco de vida, sim. Porque além da lesão medular, ela teve uma concussão cerebral. E isso causou um quadro sério de alterações cardio-circulatórias e respiratórias. Mas, graças a Deus, tá tudo controlado. E a coluna dela? Ela teve uma compressão medular. Isso comprometeu os membros inferiores. Eu esqueci de que minha filha não venha andar. Eu não sei isso. Com a batida, o impacto provocou um abalo nas vértebras da região lombar. Esse abalo provocou um edema. E esse edema acabou comprimindo a medula. A minha filha vai... Ficar presa numa cadeira de rodas. É isso que vai acontecer com a minha filha, doutor. Ainda é cedo pra qualquer prognóstico, Raul. Ela tá imobilizada, tá sendo medicada pra reduzir o edema e descomprimir a medula. Tudo agora depende da resposta do organismo da Pathy. E quando esse edema sumir, a Pathy volta a andar? Isso é impossível dizer agora, Clara. A gente precisa esperar a absorção do edema e avaliar a lesão medular e as suas possíveis consequências. Mas vamos torcer pelo melhor, né? Pelo que o senhor está dizendo, então, a minha filha pode voltar a andar como pode ficar aí pro resto da vida. Ela pode voltar a andar, ela pode ter sequelas mínimas, ou ela pode não recuperar os movimentos das pernas. Não, meu Deus, não. Não deixe algum desistir com a minha filha, meu Deus, não. Isso não, Clara, por favor. Doutora, a Pathy é uma moça muito alegre, muito. Cheia de vida, com muita energia. Olha, olha pra mim, mãe. A gente precisa ser forte e passar essa força pra parte, tá bom? Ela vai precisar da gente agora. Eu não vou aguentar ver a minha filha numa cama, não vou aguentar. A Pathy não vai ficar numa cama. Mãe, para com isso, minha mãe, para com isso. A Pathy não vai ficar numa cama, tá bom? A Pathy vai se tratar, vai fazer tudo o que for preciso pra recuperar os movimentos. Ela vai precisar da nossa força, mãe, tá bom? E eu não quero ninguém dizendo que a Pathy vai ficar imóvel em cima de uma cama porque ela não vai, ela não vai. Isso mesmo, Clara, vamos ser positivos. Ela pode se recuperar, sim. Ela vai se recuperar. Se o doutor D'Armando tá dizendo que existe uma possibilidade, mamãe, é nessa possibilidade que a gente vai se acarrar. Vai dar tudo certo. A Pathy vai se recuperar. Vai dar tudo certo. Eu não sei.